Faz o segundo, veja o lance, Everton tocou para o Jorge, a finalização vence Sidão, o goleiro do Botafogo ainda tocou na bola, veja mais uma vez, o Bruno vacilou, perdeu para o Jorge, Everton, Jorge, Flamengo faz 2x1, Roger Flores. A falha incrível é do Bruno, você não pode tentar um domínio de peito ali.